Vem, 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 vem pra live. Eu, de novo, olha, se liga. Se liga na frente desse Bakura. Peguei. Dessa vez eu fiz com ele do campo. Então ele é banido de verdade, mano. Como é que acontece, mano? Quero chamar quem ali? Um de terra, mano. Mandei a florzinha. Mas aqui o melhor é ter mandado a cenoura, tá? Depois que eu me lembrei dessas play, né? Mas tá lá, ó. Voltou. Agora dá pra olhar uma hand trap, né? Tá lá, eu chamei direto. Ali eu podia ter chamado a cenoura, mandado a rosa e depois chamado outro bicho. É ter três ali no campo, mano. Né? Mas tá bom. Não precisamos porque, né? Esse bicho desgraçado aí do nada vira 4 e 200, meu irmão. O cara vai pro campo pra gente... Enfim, né? Tá bom? Dá pra ser feito melhorzinho ali, mais bonitinho. Mas tá bom. Vamos começando, né? Só mostrando pra vocês aqui qual é a ideia. Firmeza? Qual é a ideia? Macão botou um urso e passou. Acho que esse duelo aí foi maneiro, mano. Esse duelo foi maneiro, ó. Eu tava com medo dele destruir meu comungo no efeito. E ele podia ter feito isso. Ele fez? Acho que não. Olha lá. Ali ele tinha várias coisas pra fazer, mas ele fez aquilo lá e depois chamou a baleia por cima. Tava meio alucinadão, né, mano? Eu não entendi aquela play, não. Mas se liga agora, rapaziada. Tá perdido, né? Tá perdido, né? Primeiro que ele tava com medo de atacar. Agora virei. Mandei 5. Ele já virou aquilo ali porque, né? Só alvejar algo ele consegue mandar pra longe e tal. Mas tava meio louco. Ó. Um comungo destrói suporte. Um maré-folha destrói monstro. Cenourinha chega do grave. E o Aleister não é planta. Não acontece nada. Então mirei ali. Se ele quiser se proteger, ia ter que banir a baleia. E nesse aí eu mirei de propósito só pra ele já negar. O bicho só ia ficar no grave mesmo. E agora ela chega, ó. Mandou a Rosinha. Rosinha ativa. Chama o Árvore zona da mão. Árvore chega. Mostra dois. Um vai pra mão. Outro vai pro cemitério. Outro eu compro. Tá ligado? Entendeu, né, mano? E eu podia fazer invocação nove a mente. Nove a mente, mano. Porque tava tudo certinho ali na mão. Mas o cara, ó. Aí já... Viu? Eu fui melhorando, mano. Tava com sono de manhãzinha, rapaziada. E fomos melhorando aqui, né? É o que a gente quer, rapaziada. Eu tava no hype pra isso. Dia 28, moleque. Vampiro. Vampiro. Silvestre. Tá louco, tá louco. Agora contra o Yugizão. Ele que foi o primeiro, mano. Eu tava com medo de ser um spellbookzão chato. Mas era isso aí, ó. Chamou um cara. Equipou ele todo. Fez um monte de coisa, rapaziada. Mas ó a minha mão ali, mano. Que delícia, né, mano? Que delícia. Manda a Cenoura. Baniu. Cenoura manda a Rosa. Chega. Rosa chama da mão. Imune atreve. Mas nem tem nada, né, mano? Só atacar. Mesmo assim ainda consegui mandar um, comprar outro. Cetei o carinha ali, né? Pra botar mais cinco depois. Se o cara tivesse um Curible. Mas não tenha nada, moleque. Não tenha nada, moleque. Voltou, maluco. Voltou. E pra finalizar pra vocês, a banlist, né? Afetou o nosso deck e afetou o desse oponente aí também, rapaziada. Afetou o nosso, mano. O que que eu fiz? Lancei um. Puxei lá. E falei. Hum, hum, hum. Eu acho que hum, hum. É. Não tem muito jeito não, mano. Eu vou fazer isso aqui, né? Tentar ver se eu consigo, né, mano? Me proteger e ver o que acontece. 2.900. Voltou pra mão ali, ó. Ele não pode ser alvejado. Não pode ser destruído. Ele ataca em defesa, né? E o cara da mão vai dar mil de ataque e defesa pra ele. E olha quem era, rapaziada. O famoso. O cara tá todo banido da banlist. E mesmo assim ainda tem umas mãos. God, hein? God, hein, mano? Comprou dois. Mandou pro grave. Chamou, reviveu. Revivendo um ali. Chamou outro do grave. Esse já pode vir em ataque. Laço que une em geral. Então eu escolhi manter esse cara nosso no campo. E dar um daninho nele, mano. E agora eu tributei ele. Chamei, mandei três e rezei, mano. Foi uma rosa. Foi uma outra prantona. E o mar é folha. Destruiu um. Tele. A rosa vai chamar outro da mão, mano. Que vai mandar mais um pra tentar comprar outro. Olha lá. Tele. Toma de novo. Agora laço que o United. Eu sou imune a trap, parceirão. E outro passa o ataque livre. Vocês lembram disso? A rosa faz ser imune a trap, mano. Olha o que sobrou aí. Olha o que sobrou pra ele, rapaziada. Olha o que sobrou pra ele, rapaziada. Meu Deus do céu. Eu só sou o primeiro nessa jossa. Tranquilo então, mano. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Ativation. Charmation mais um. Dá pra usar essa galera pra lá, pra cá. Pô, isso aqui ia ser divertido, hein, mano. Tá bom. Tamo lá, mano. Tamo lá, mano. Tem que acontecer, né, mano. Tem que acontecer de alguma forma. Eu vou fazer o quê? Vou botar ali ainda? Vou deixar na mão dele, rapaziada. Vou deixar na mão dele. Firmeza, firmeza. O que você vai fazer de frente pra esse amigo nosso, rapaz? O que você vai fazer de frente com ele? De frente com o Gabi? De frente com o meu amigo? O que foi isso, velho? Que viagem foi essa, mano? Ei, lasquei ele, mano. Isso, rapaz. Isso, rapaz. É legal quando acontece isso, mano. Eu não quero ficar jogando só de invoked, não, rapaziada. Pode ser, mano? Manda dois aí. Manda dois aí, parceiro. Aproveita que não tem nenhum comungo na mão, que é agora que ele vai aparecer, ó. Isso, garoto. Daí a primeira e a perigosa? Acho que é a segunda, hein, mano. Acho que é a segunda que é perigosa, hein, parceiro. Algo eu tô pedindo. Dependendo, né, mano? Desmerei, senhor. Tranquilo. Negou o comungão. É pra isso que ele tava aí mesmo, né, mano? Olha, esse aqui tá na mão, esse aqui tá lá. Isso aqui eu já seto já. Não porque esse aqui é o meu poder de tirar da mãozinha ali, né, mano. Tá um skillzinho agora. Vamos ver o que acontece, parceiro. É, rapaz. Perigoso demais. Perigoso demais. Perigoso demais, mano. Perigoso demais esse menino, rapaziada. Agora vem o Ateca, mano. É bom vir, né, mano? É bom vir, porque seu jogo tá muito do feio, mano. Ele tava com um semi-tijolinho agora que eu vi, mano. Jeidão. Que tênis, Jeidão? Não brinque com a gente, mano. Você não vai dizer pra mim que você nadou, nadou pra chegar até aqui e trollar a gente com uma coisa que não era nem pra existir, mano. Ele vai trollar a gente. Você precisa de mais um monstro aí, hein, parceiro. Vai dar um jeito de botar mais um monstro aí. Ele tá fortalecendo o dele, rapaziada. Tá brabo, tá brabo ele, mano. Tá brabo. Laço que o United. Batalha atacou. Bateu é gol, bateu é gol. Quer dizer... Ah, tá padrão, tá padrão. Beleza. Beleza, mano. Beleza. Pode banir do Greve pra fazer ali o de água que vai atacar e ele vem da mão. Mas eu queria fazer um de terra, mano. Uma pena, meu amigo. Uma pena, uma pena. Dá pra botar os... Não, dá não. É uma maluquice. Teja e baned. Chega no campo. Ativation. Puxei. Vários. Posso usar? Aparentemente tô podendo. Tranquilo. Então vamos nele, né, mano? Vamos nele. Tá doido? Tudo nosso. Tudo nosso, mano. Tá lá bonitinho, fazendo o dele. Ativa aqui antes pra não ter problema. Padrão, padrão. Escolhe ele, volta pra mão. E, né, se a habilidade não vai mudar nada, então vou só atacar aqui pra ver o que acontece. E o que acontece é que eu consigo ativar aqui, mano. Quatro milão. Quatro milão. Quatro milão. Tá liso, tá liso, mano. Tá liso. Subterrou aqui não, parceiro. Subterrou hoje não. Firmeza? Fica na calma. Fica na calma. Aí vai, vai pela sombra, parceirão. Pra próxima, vai pra próxima. Tá, depois eu, depois eu tributo ele, mano. Depois eu tributo ele. Depois eu tributo ele. Depois eu tributo. Lembrei aqui, lembrei aqui da play, mano. Lembrei da play, rapaziada. Lembrei. Vou fazer o trevuso mesmo, rapaziada. Cadê? Tá cá. Tá lá, rapaziada. Ele só pode usar um efeito de monstro. Eu acho que vai ser o suficiente pra me bater, né, mano? Mas vamos ver. Vamos ver. Ele não tinha uma chanhamu. Tá. Vou deixar o cenourinha ali. Vamos ver. Vamos ver se eu não tomo um ATK maluco do Zap louco aqui, né, mano? E ame o gão. Cheio das estratégias ele, rapaziada. Cheio das estratégias. Beleza, beleza, beleza. Eu vou, manos, fazer loucuras aqui e tributar esse miserinho. Porque aqui eu chamaria esse aqui, ó. E eu não poderia ativar outro efeito depois. Esse bicho aqui bloqueia nós. Então vamos começar de novo, mano. Tenta fazer umas sequências aqui, mano. Tentar mandar trêsão. Trêsão. Um. Dois. Três. Vai, filhão. Vamos ver o que a gente consegue mais ali, mano. A gente compra umas paradas loucas, né, mano? Esse aqui. Esse aqui, então, rapaz. Imune a trap. Daquele jeito. Ih! Ih! Ih, The Clenium. The Clenium. Qual o deck dele, mano? Descobriremos agora. Tranquilo, né? Tranquilo. Efeito no cemitério não pode ativar? Acho que pode, mano. Ele só não pode mover de lugar mais, mano. Mas meio que eu já fiz o que eu queria já, rapaziada. Voltar a outra rosa. Ai! É porque a rosa, assim, ela pra ativar, né, teria que fazer coisinha. Ainda bem que não deixou, rapaz. Efeito do grave. Nada disso. Pô, mas dá pra eu dar um ATK aqui, né, mano? Deixa eu ver se eu viajei. Viajei, viajei, mano. Hum, viajei, viajei. Não, mas no grave também não pode, pô. Daí qualquer efeito que mova do cemitério para um lugar diferente. Ele é gente boa demais. Vamos deixar ele ali onde ele está, né, mano? Vamos deixar, vamos deixar, mano. Olha a revivância como vem. Cenoura não volta não. Como assim volta, mano? Não volta? What? Ah, não. Ele não pode sair do cemitério pra campo, né, mano? Ah, sim. Não, não voltar pra campo. Entendi, entendi. O volta ali às vezes me confunde, mano. O que é voltar? Enfim, tem uma galera legal ali em posição de ataque, hein, rapaziada? Vai dar bom pra gente aquilo ali? Consegue chamar esses dois aqui? Dar um tapão ali? Aí vai passar o que a gente precisa já, né, mano? Ah, mas calma aí, mano. Vish. 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 Deixa eu ver. É porque ele é banido direto, mano. Deixa eu ver uma parada aqui, mano. Child is in clean. Aí não, aí não, parceiro. Tá. Ele só não volta lá o outro, mas, né, tá bonito aqui. Tá feito, tá feito, mano. Tá feito, é o que a gente quer, firmeza? É o que a gente quer, é o que a gente quer. É porque ele é banido direto, mano. Ele pula do cemitério. Ah, é skill. Qual é a skill que não deixa ser banida? Enfim, vocês entenderam? Eu entendi, eu entendi, mano. Só não sei se eu consegui explicar. O que é isso aqui, mano? Que da hora, que da hora. Tá aqui, rapaziada. Silvestre voltou. E dessa vez, é outro filme, mano. É o Stallone Cobra. Se tiver devendo, ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Enfim, Silvestre clássico do clássico. Porém, no último pack opening, vocês viram, né? Que isso aqui caiu no meu colo. Aí tá no jogo, o que a gente faz? A gente usa, rapaz. A gente usa. Por quê? Aquilo ali chama de uma fusão legal. Eu já tinha dor desse cara, mas eu sempre falei que ele é inútil se não tiver aquela magia. E eu peguei a magia, mano. Então, deu uma hamburguesada aqui, né? No meu Silvestrão. E aquela magia que consegue chamar fusão de terra, fusão de água e fusão de trevas. E aí, adivinha o que que tem no Silvestre, mano? Trevas. Isso aqui não é Silvestre, né? Mas vocês entenderam. Vai, roda, roda no deck. Temos terrinha aqui, terrinha aqui e água aqui. Então, as três fusões dá pra fazer, mano. O resto ali, né? Não liga, não. É que eu pensava em fazer um síncrono ali e botar umas outras fusões também, mas... Deixa quieto, deixa quieto. E o resto, mano, mecânica de Silvestre, rapaziada. Esses caras vão tentar mandar eles mesmos pro cemitério, né, mano? Os amiguinhos dele da família. Indo pro cemitério, vai ativar os efeitinhos cheirosão. E aí, por exemplo, tem uns que não ativam na hora, mas depois, né, tem a utilidade. Que é o exemplo aqui, né, dos que são chegados de fora. Foram adotados aqui pelo Silvestrão. Que é o caso do Cenourão. Lembro até hoje. Saiu o pack. Olhei pra esse cara, olhei pro ataque dele, pro efeito dele. Isso o quê, mano? 2014? Mentira, né? Não existia ainda. Mas eu falei, esse é mito. Esse é mito, mano. E não deu outra, né, mano? Porque temos ele aqui do cemitério. Descartou uma planta, pode voltar pra campo. E essa aqui do cemitério. Se bane, chama uma planta da mão. Não importa o nível, o efeito. E aí, ele vai chegar, por especial, imune a trap naquele turno que foi chamado, pelo menos. Então, tem vários combins, mano. Esse aqui do campo, ele manda 5 do deck pro cemitério. 5 cartas. Vai escavar 5, beleza. Se for planta, manda pro cemitério. E se ele for escavado, destrói um suporte do oponente. Esse aqui, destrói monstro. E se ele for escavar os amiguinhos, ele escava 2. Esse aqui, escava 3. Volta Silvestre do cemitério pro deck. Tem coisa que só você jogando, mano. Tem coisa que não é pra entender. É pra sentir, mano. Silvestre é vida. É sim, mano. Ele já foi câncer, né, mano? Mas Konami liberou. Por quê, mano? Ela sabe que hoje em dia, ele pode até ameaçar ser um pouquinho cancerosozinho ali. Mas, são outros tempos agora, né? O jogo evoluiu. Tem vários combos de um card só. Muitos deles são em quê? Deck de burguesão. Eu tive sorte, né, mano? Na burguesia eu tô longe. Mas dos caras aqui, ó. Dos decks de um... Dos combos de um card só disponível, eu consegui pegar, né? É uma caixa grande gigante. Mas eu peguei esse combinho aqui. Então, tamo usando, mano. Depois a gente vai jogar mais, mano. É que eu quero jogar com os outros decks que foram liberados aqui, né, mano? A jaula abriu e os monstros foram soltos, mano. Então, vamos ver aqui um vampiro. Herói mascarado, mano. E cyberange, né? Vamos ver, rapaziada. Silvestre. Bom demais. E tem essa plantinha aqui também, né, mano? Eu usei ela. Chamava ela lá várias vezes já. Parrodona, né, e tal. Só que eu não usei o efeito dela ainda. Firmeza? Se o oponente quiser alvejar algum card no campo todo, você pode tributar um monstro de planta. Ela ou os outros. E anular aquele efeito e destruir. Tá ligado? Então, né? É, você dá pra trancar muita coisa e ela não planta 2,800. Eu acho que tem muito monstro gigante aqui, mas não brincou ainda, mano. Então, se não brincou, é que eu não vou mexer em time que tá ganhando. Firmeza?